Tá aqui, quem acabou de voltar do médico, foi castrado, tá meio grogue, acabou de voltar, chegou em casa agora, não bebeu água, nem comeu ração durante 12 horas, vamos ver, quieto Mel, a Jéia tá tentando pôr ração, eu tô segurando, tá de boa, você vai ficar aqui, vai esperar ela pôr ração pra você ir lá comer, perdeu as bolinhas, foi castrado, a ideia é castrar o bichinho, já que ele não vai poder ver gata, pra perder o apetite sexual, ele tava querendo muito ir pra rua, e aí ele ficava miando e se arranhando na porta, e na rua ele pega doença, ele briga com outros gatos, ele pode ser atropelado, alguém pode pegar ele, e agora tem esse colarzinho aqui ó, mas não é bom deixar ele comer antes? Eu vou ver o negócio Só vamos ver A gente coloca o colar nele, esse colar é pra ele não lamber o local onde foi feito os pontos da cirurgia, que é no sacro escrotal, né? Isso, e ali tem que ficar um espaço de um dedo, né? Só que daí tem que tirar pra ele comer, né? Porque senão ele... Dá pra ver aonde que foi, Jéia? Vamos ver, filmar o local de cirurgia? Ergue aí, vamos ver Toma, né sim, ergue aí Para Tem que deitar ele Tem que ver que tá doendo? Cadê? Tira o meu Olha lá Foi ali ó, é assim que fica Tira, ele perdeu as bolinhas Perdeu as duas bolinhas E deu o ponto, tá vendo? Então é isso aí, filhinho perdeu as bolinhas Não vai produzir mais testosterona, vai ficar calmo Aí tem que comprar ração pra gato castrado, né? E ele vai tender a engordar, já que ele não vai ter o prazer sexual Então ele tende a comer mais Pode soltar ele, só se... Olha lá, ele tá meio grogue, pode deixar Deixa ele, vamos ver Ele tá meio grogue ainda da anestesia Olha como ele... Nossa, tá... Tá trançando as pernas E agora ele tem que comer pouco e beber pouca água Porque ele tá voltando, entendeu? Se ele comer muito, ele vomita E ele tá groguezinho Ele levou anestesia geral Deve ficar 12 horas sem comer e sem beber água Por que que eles falam pra ficar 12 horas sem comer e sem beber água Antes de uma anestesia geral? Porque caso ele coma ou beba A mesma coisa é feita com humanos Eu também já levei anestesia geral Tipo ficar em jejum e sem beber água Ele pode vomitar e pode ser aspirado pelos pulmões E pode até morrer, entendeu? Dá o maior problema Pneumonia Então eles tem que fazer esse jejum antes de uma cirurgia Ele foi tranquilão Ele... Olha lá Ele ficou... Ele vai ter que usar daí Deixa ele beber e comer um pouco, né? E depois tem que deixar ele com o colar Pra ele não poder lamber os pontos ali Nem abrir os pontos Do local da cirurgia Ele tá meio groguezinho Ele vai ter que ficar 10 dias tomando remédio antibiótico E aplicando spray Na região operada É isso aí, fião Fininho Vamos ver Mas eu acho que ele vai ficar bem, sim Com certeza